Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Você não conhece a parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei, eu tive lá Minha era de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que eu tô à frente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pra você E agora eu tô à frente E agora eu tô à frente Não manda decorada de perder na brinda mãe E agora eu tô à frente E agora eu tô à frente E agora eu tô à frente Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota E agora eu tô à frente É melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox Mais rápido que você É, você tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado E no do vídeo É só madeirada Você tá ligado, mano Não entende dessas paradas Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make É o próprio beat make É mais do mal Por isso que seu trap Tá faltando produção Enquanto o MC Hip-Hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa Eu batalho no Frutilup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Paulo, fundo o hype Eu tô pelo Hip-Hop Evoluindo a cena Bico com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup Com outra divisão Você tá cortando Só no Frut Ninja É Frut Ninja Mas você tá fraca E é por isso Você é Patrick Estrela Tu joga a faca E é por isso Que é o faco Tá seco Ei, pode vir com a sorte Um mago negrão Ei, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui É o meu parceiro Ei, eu falo besteira Mas o que ele se passa Tinha uma garçada Ei, traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque o cabelo No deserto Ei, não é você Não é Hip-Hop É render Você e o Bolsonaro Suas rimas Facada fez Você está ligado Só que esse cará ti Não é Hilary Clinton Staret Não muda imaginário, ele quer ser um hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou nas favelas e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Que é sem espiã, espiã, não pode ser de pé, perifilo Que eu já levo o clima, desculpa tudo bom e até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem, fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma ação que devem poder te mostrar que nem nada demais Você me chama, não é parada, acho que sou decorada Era pra ter ser passada, yeah, yeah Mano, você é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha, mais de um milhão Siga balada, sapina, mas agora a manucerão passou Vocês querem ver uma sua nova, ele vem já e tudo é, tudo só a dor Ele tá na sua vida, eu tô só Mano, aqui é 40 graus, eu vim de vitória Andando de preto no céu, aprendendo mais do que total Ele teve a batalha com o Jayá, engraçando mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tipo, falo, 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 falo Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários, tente, tudo, também, tão forte, pá História, eu faço, é você que tá para cuidar Segura o microfone Não importa quanto faça, mano, ele sempre gosta de gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus já jogou, esse é o Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pau, mano, sabe que você não aguja nada Eu vim do Olimpo, tem vários deuses que estão pela minha rua Na linha quebrada, hein, vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar, hein A todo mundo é minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou cretos Enquanto você usa o raio pra pôr na narina Chico, cala a sua boca Você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de vós, mas tem seus Esse Jackson é incrível, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, seus é bem tempo de raio Mano, tá melhor, tá ligado, eu vou te ensinar Você não anda de chineraio, só pra te buscar James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a camisa, larga e vem te achando, mano, brau E já bate a cabeça, não é um perigo Sucesso é que é neutral, cê sabe o perigo Cor não define freestyle, não define nada Mas quando a melodia é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um manobral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima, pra buscar a minha grana Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Ache que é mais fácil, menos preto, um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato, não importa o que eu tô bem Ele tá ganhando o batalete do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é pessimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça que é meu primeiro passo pra prender a levantar Pra prender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora siga me... Ei, ei, quem me ganhar na minha quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha é lavando, eu te paro Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, ou Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe por que agora você tá falando Não me ganhar na minha quebrada, nada Por que que cê não percebeu, cê tá me apanhando Percebi que cê tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode pra mim, você é um cuzão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no cuzão Vou te ficar, mano, você tá fudido Vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu ando só Eu perdi, eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal Se cê vai pular roleto, não dá, manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal Ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tinha que ter medo do topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar? Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe vem do trap Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Marota lhe engrandecer a rima Eu sei que cê não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela Eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia, a pilota foi Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo lá com o motorista nome porque ela é uma preta rica Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat dá pra gente rimar Uma parada que você para para pesar Se preocupou com como você ia falar Só que cê não se preocupou com o que ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no topo eu boto todos E quem atira acusa Já que o suíço de decâmpio Eu me matei de rito com trampar Ah, ah, e eles tão se procurando Tipo o silvertepe, tão procurando Você é buraco pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se a Romano tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo isso E eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebrar vidra Sabe pro barco Bebendo vinho no copo de plástico É puta desgasta Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou